Você perdeu dinheiro em alguma casa de aposta ou o seu dinheiro está retido em algum site de alguma casa de aposta? Você não consegue fazer o saque? Será que existe alguma solução jurídica? Será que se você entrar com uma ação, você consegue reaver esse dinheiro que está retido nesse aplicativo? Olha só, existe sim, existe ação de indenização por danos materiais e danos morais. Então, se isso está acontecendo com você, é muito importante que você procure o quanto antes o advogado da sua confiança informe tudo o que está acontecendo com você. Beatriz, quais são os documentos necessários para esse tipo de ação? Ação de indenização por danos morais e danos materiais. Quais são os tipos de documentos que eu preciso levar para o meu advogado ou levar para você se você um dia se tornar a minha advogada? Bom, vamos lá. Obviamente, eu preciso do printings, dois prints do aplicativo que consta que o seu dinheiro está retido, tá? Além disso, o que eu preciso? Também preciso dos comprovantes de transação bancária. Você passava o dinheiro para esse aplicativo? Então, eu preciso desse print, ok? Para comprovar que o dinheiro saiu da sua conta. Beatriz, além disso, um determinado influenciador me incentivou a me cadastrar nesse aplicativo. Você tem o vídeo desse influenciador dizendo isso? Você tem? Então, você vai enviar para mim se você for me contratar futuramente um dia for sua advogada ou para o advogado que você vai contratar, ok? E documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. São esses documentos que...